Boa tarde, Newton. Antes de mais nada, é um prazer tê-lo conosco nesta edição do Tempo e Dinheiro. Como é que está o tempo aí em Cuiabá? Boa tarde, gente. É um prazer falar com vocês, com toda a sua audiência. Cara, aqui está chovendo bastante, já tem alguns dias. A gente está na expectativa boa para que essas chuvas tragam uma pastagem mais forte, animais mais pesados e o dia a dia melhor. Bom, e sem dúvida essa é a oportunidade para o pecuarista melhorar todas as condições de pastagens. Chuva significa a vida e, logicamente, um desenvolvimento adequado para os pastos, pastagens, semeadas em boa parte também, não, Newton? Sim, aquela pessoa que planejou uma boa pastagem para esse ano vai ter um trabalho com os animais muito bom. Então, a gente fica nessa expectativa que as pessoas tenham trabalhado no planejamento para que tenham um bom ano. Bom, Newton, quando a gente fala sobre pastagens adequadas, fala também sobre a recuperação dessas pastagens, né? A recuperação das pastagens é um item, um fator essencial para a redução dos custos, que estão elevados praticamente no país todo, não só no estado de Mato Grosso, mas no país como um todo. Recuperar pastagens é reduzir o custo de produção também do animal? Com toda certeza. À medida que você consegue trabalhar uma pastagem melhor, você tem um animal mais pesado da origem, do nascimento até o seu abate. Então, uma pastagem bem manejada, bem cuidada, ou uma pastagem que foi degradada ser revitalizada, isso sim gera uma quantidade melhor. Você passa a não depender de uma ração de grãos, que num futuro próximo, se você tem uma possibilidade de usar grãos, você usaria o grão, mas você não tem essa dependência. Quando o produtor tem uma dependência de algo, isso aí ele fica amarrado e aí o custo de produção sai um pouco da mão dele. Bom, e de alguma forma, sem dúvida, a manutenção das pastagens, isso tudo vai ser colocado na ponta do lápis e vai reverter em aumento de, não digo lucro, pelo menos da margem do pecuarista nesse sentido. E é algo que deveria ser feito e é uma prática que deve ser adotada por outros estados também, não só o pecuarista de Mato Grosso, mas outras regiões aproveitam esse período de chuvas também, não? Sim, sim, outras regiões aproveitam muito bem esse período de chuvas. A gente tem conversado com pessoas do Pará, aqui algumas pessoas da Rondônia, e a gente tem uma expectativa muito grande para a utilização de pastagens e é um diferencial do Brasil a utilização de pastagens em terminação de animais. Então a gente consegue usar um pouco do grão, consegue usar o pasto e conseguir ter um animal pesado em um determinado período. Bom, o Newton é médico veterinário, diretor de relações institucionais da Acrimat, conosco falando um pouquinho sobre essa questão das pastagens, chuva. E é lógico, a Acrimat sempre promove, uma vez por ano, pelo menos, no início de cada ano, uma expedição, por dizer assim, que percorre o Estado, 30 cidades em média, talvez um pouco mais, um pouco menos, para poder fazer um levantamento, saber o que está acontecendo na bovinocultura de cortes no Estado. Quando é que vai ser dada a largada para mais esse evento, para mais essa expedição? Por quanto tempo o Acrimat vai percorrer os municípios do Estado de Mato Grosso nessa expedição que começa agora? Bom, começa agora em fevereiro, dia 8 de fevereiro, nós vamos começar na cidade de Poconé. Nós estamos levando uma palestra que é o que realmente importa para ter lucro na pecuária. Quem é o nosso palestrante? É o Antônio Schacher. E ele vai estar tentando trazer na palestra dele a grande questão para responder uma pergunta que todo mundo faz. Quanto que custa para produzir uma rouba do boi? E aí a gente está tentando que o nosso produtor responda essa pergunta. A gente quer que ele tenha acesso às informações, a produzir um pensamento de como ele vai poder responder a pergunta para as pessoas. De quanto que custa para produzir uma rouba do boi? E através dessa pergunta sendo respondida, ele vai conseguir trabalhar o que a gente estava comentando agora. A passagem, o lucro, como ele vai poder investir, aonde ele vai investir, qual é a demanda que ele tem. Então a gente vai começar a andar aos quatro cantos do Estado. Todas as regiões recebem, são 30 cidades. Nós vamos até o final, comecinho do mês de abril, nós vamos estar trabalhando a aclimatiação. A aclimatiação também não é só uma expedição, como você disse, um evento de ida, mas é um evento de devolutiva. A gente conversa muito com as pessoas e procura saber, em loco com as pessoas, o que está acontecendo, qual é a necessidade do município e o problema que o município vem a ter. Então a gente procura saber mais do que está acontecendo em cada região. Por exemplo, o que acontece na região norte do Estado, noroeste, o problema que tem na região sul pode ser o mesmo problema que tem lá em Vila Rica. Então é isso que a gente procura estar fazendo. Bom, Newton, é lógico, não é apenas uma expedição, mas também não é um censo. Vocês não vão fazer o levantamento, porque isso não é o caso. Mas sim levar informações técnicas, falar sobre as lideranças, sobre alternativas para a redução dos custos de produção, como você mesmo disse. Durante quanto tempo isso vai acontecer? E lógico, esse Estado de Mato Grosso, que a gente respeita tanto, continua na liderança, na maior população, o maior gado, o rebanho, o bovino do país? Olha, continuamos, somos o maior rebanho, são 33 milhões de cabeças. Nós vamos levar, são cinco rotas, cada rota tem média de duração de 10 a 12 dias. A gente passa aí, assim, 90 dias. 90 dias, assim, entre idas e vindas, são 90 dias trabalhando esse evento. Que para nós é muito importante, porque a gente consegue, nesse evento, estar indo direto ao produtor. Então, cidades que é mais difícil as pessoas irem, como a Piacais, Badeirante, Nova Monte Verde, Coniza, Juruena, sabe? Aripuanã, Vila Rica, Ribeirão Cascalheira. A gente vai estar indo nessas cidades. A gente está indo aí, não só conversando com liderança, mas com produtor, com pequeno produtor, médio produtor, para estar, não só buscando demandas, mas como levando essa palestra para tentar desmistificar essa situação e criar essa cultura de saber quanto que custa para produzir uma roupa. Bom, dia 19 de abril está previsto o encerramento desse Acrimat em ação. Só para poder finalizar e te agradecer, logicamente, toda a equipe da Acrimat, o pecuarista do Estado, ele está colocando um pé ou tirando o pé do acelerador. Há essa expectativa de que diminui um pouco, não de uma forma muito expressiva, o rebanho do Estado devolvendo parte das pastagens, por dizer assim, para a agricultura, ou são atividades paralelas nesse sentido que permanecem ainda de uma forma bem positiva, no caso, para a produção de carne? Olha, como o Estado é muito grande, a gente tem um Estado continental, praticamente. Então, a gente tem áreas diferenciais, principalmente o custo de produção. Se você for parar para pensar, o custo de produção na região de Rondonópolis, que é uma área onde tem uma logística melhor, uma mão de obra mais farta, é bem diferente de Poconé, de um grande Pantanal. Lá dentro do Pantanal é diferente. A mão de obra em Coniza é mais complicada, porque não chega milho, por causa de não ter estradas. Então, são dificuldades que a gente tem para tentar levar para o produtor e conseguir que ele tenha, dentro da realidade dele, todas as informações e todas as demandas supridas e necessidades atendidas. Então, a gente procura, dentro do nosso Estado, guardando as suas proporções, a gente levar o que há de melhor para cada uma dessas regiões e conseguir levar de forma mais justa e próxima a qual é a sua situação diária. Tá certo. Então, Newton, muito obrigado pela participação. Um abraço a toda a equipe. Em breve, a gente retoma contato para saber aquilo que vocês estão registrando, a reação do pecuarista em algumas regiões, algumas cidades, nessas quatro rotas que vocês vão percorrer com a climática. Muito obrigado. Boa tarde. Foi um prazer. Agradeço muito. Um grande abraço a todos. Estarmos à disposição. Um grande abraço a todos.